Música Este é o dia que o Senhor nos fez Dia de alegria e de cantos Este é o dia, este é o dia que o Senhor nos fez Música Música Este é o dia, este é o dia que o Senhor nos fez Que o Senhor nos fez Dia de alegria, dia de alegria e de cantos Este é o dia que o Senhor nos fez Dia de alegria e de cantos Este é o dia, este é o dia que o Senhor nos fez Música